A primeira entrevista, o primeiro bate-papo que vamos fazer no blog aqui permanentemente com várias figuras do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, eu achei que era conveniente voltar um pouco às minhas origens. Trazer para um bate-papo com vocês, uma entrevista com vocês, nada muito vinculado à política. A figura de meu pai, a Frizo Vera Lima. Ex-deputado, advogado, ex-presidente da Assembleia, deputado federal, secretário de Segurança Pública, enfim, ocupantes de muitos cargos públicos, mas fundamentalmente meu pai. Figura que eu amo, que eu respeito, que me deu régua e compasso, me deu nome e sobrenome e a quem eu e meus irmãos, minha família, devemos todos os exemplos que nos fez construir uma família unificada, unida, com amor à Bahia, com amor à causa pública e, sobretudo, com muita vontade de ver esse estado se desenvolver, esse estado generoso, esse estado oferecendo oportunidade para todos. Portanto, é uma alegria que recebemos aqui no blog do GEDEL, a Frizo de Souza Vera Lima, meu pai. Bom dia, doutora Frizo. Bom dia, deputado GEDEL. Ex-deputado, né? Ex-deputado. Hoje eu estou, como você, aposentado aí da política provisoriamente, momentaneamente. Meu pai, fale um pouco aí de suas origens, quer dizer, para que o pessoal conheça um pouco das suas origens, que são as nossas. Você nasceu em Remanso, lá nas barrancas de São Francisco. Meu avô era desembargador, foi juiz. Como é que você foi parar, nascer lá em Remanso? Meu pai era muito rigoroso e, então, Remanso era uma terra conflateada no meu tempo, muitos atritos. E o governador da época era Gós Calmon, homem sério, correto. E ali era muito o meu pai, era juiz de direito. Aí mandou chamar a Noli, eu vou nomear para Remanso, o senhor vai pacificar a terra. Dô-lhe um ano para o senhor providenciar isso. Meu pai foi para lá e procurou harmonizar. Foi exatamente nesse ano que eu nasci lá em Remanso. Mas explique um pouco aí, você nasceu, eu fui voltado em Remanso, conheço bem aquela de onde, você nasceu na velha Remanso, não é isso? Quer dizer, depois Remanso foi inundada para o Sobradinho e tal, você... Eu fui diversas vezes lá, tive a oportunidade de ver a minha casa onde eu morava, o teto. Inundada pela barra. Minha mãe sempre preocupada com o velhinho dela. E sua juventude? Você tem fama que era namorador, diz que é bonito, com esse olho azul. Como era a juventude no seu tempo? A juventude era muito pacata, Gedeu. Agora tinha uma turma, a famosa turma do Campo da Pobra, porque lá estava construindo o... O Fórum Rua Barbosa. Isso foi em 49, que a Otávio Vangabeira entregou a construção do prédio. Antes disso tinha um terreno vago, onde é o terreno construído, o Fórum Rua Barbosa. E aí tinha a famosa pedra na cidade. E lá iam uma turma, os rapazes iam para lá, brincar, e as meninas iam... Começaram a polícia das meninas, porque os rapazes começavam a dar uma garfada nas meninas. Que idade era mais ou menos? Você tinha isso? 18 anos. 18 anos, tá. Eu ia para lá, com as meninas, já tinha aquele lobby comigo, e os também rapazes da época. Vinha aqueles balés da Argentina, da França, da Espanha. Valé, dançava o valé do... E a gente pegava as artistas... Pegava, namorava com as artistas? Namorava. Isso aí é negócio bom, agradável. Uma noite, meu pai chamava e disse, você não pode chegar a essa hora. Aí eu peguei uma menina bonita e cheguei lá duas horas da madrugada. Duas horas? Não, três horas da madrugada. Quando minha mãe desceu, abriu a porta, meu pai, peraí... Ele me desobedeceu. Ele me desobedeceu. Você vai dormir aí, para aprender. Rapaz, aí minha mãe do lado de dentro chorava. Tinha um negócio de uma mão que batia. Eu me lembro, a campanha era uma mão, você batia e fazia um barulho. É, mas o meu barulho eu fazia quieto. Para minha mãe o vive. Quando chego lá, meu pai diz, olha, ou se obedece. E chega o horário que eu me der a marcar. Ou então o senhor pode se retirar da casa. Meu pai, eu não tenho condições de chegar no seu horário. A casa é sua, quem determina o senhor, eu vou me retirar. Aí eu saí para arranjar emprego. Arranjei emprego na Baixa Sapateiro. Sapateiro, sapateiro, era um comércio grande. Baixa sapateiro. Resultado, arranja emprego, está indo bem, entregando aquelas caixinhas de sapato. Entregaram nas casas e tal. Nesse tempo, só para as pessoas entenderem, você era o quê? Estudante secundarista, não estava em faculdade ainda. No colégio da Bahia. No colégio da Bahia, sim. Aí entregava suas caixinhas. O cara, não sei como, descobriu que eu era filho de desembargador Veranima. Desembargador, naquela época, tinha uma categoria total na Bahia. Eram nove desembargadores. E meu pai tinha fama de bom desembargador. Resultado, honesto, sério. Resultado, ele me chamou e disse, olha, o senhor é filho de desembargador? Eu sou. Eu vou despedir o senhor. O senhor vai ganhar tudo direitinho e vai ter mais uma gratificação. Agora encerra a conversa comigo. Esqueça que trabalhou comigo. Porque é problema para ele. Ele me deu uma gratificação, papei. Foi bom. Um dia depois, não sei se você se recorda, Newton Silva, o filho do coronel Evaísto, disse a Frisio, eu disse que estou ruim. Preciso arranjar emprego. Estava fazendo, vai abrir concurso para a escola preparatória de cadetes militar em No Ceará. Na Bahia, só quem passou fui eu. Aí meu pai inouqueceu. Esqueceu de tudo. Pediu seis cuecas. Ele comprava doze, quinze. Ah, orgulhoso. Orgulhoso. Porque eu passei. Ele ficou felicíssimo. Pancou a Frisio com você. Ah, meu Deus do céu. Você computava as vitórias. Eu ficava ali admirando e ele prestigiava. Tinha um coronel simpático e tinha uma filha linda. E eu pensei que esse coronel queria que eu casasse com a filha dele. O que eu me enganei, ela é muito bonita. Ela só tinha um defeito com as pernas finas. Eu não gostava de mulher de perna fina. Aí aconteceu um episódio que me transformou muito. Esse coronel que se tornou meu amigo, que eu vi que não era amizade mesmo, que não é nada de interesse casar com a filha dele, foi me levar no aeroporto do navio. Mas o navio não encostava, não. Ele pegava a mancha para pegar o navio. Rapaz, o coronel, coitado, gordinho, pegou a lancha caída em d'água. Eu disse, pego o coronel. Pego o coronel. E ele estava se batendo na água. Agora eu lhe confesso. Mas morreu, não? Não. Aí essa tristeza... Mas você não mergulhou para salvar o coronel? Não, eu vou. Se fosse a filha, né? Se fosse a filha. Mas se o coronel não mergulhar nada, boa recordação. Vim para... Para Bahia, para Salvador. Aí, como estudante secundarista, já prestes para entrar na faculdade? É, fiz vestibular. Estibular. Para a faculdade, eu queria que fizesse medicina. Não, eu não vou fazer direito. Fiz, passei. Passei bem. Aí pronto, estou aqui. Aí você, como advogado, conheceu minha mãe lá no fórum. Meu avô, Jardel, foi lhe fazer uma visita. Na época você era chamado governador do fórum. Governador do fórum. Diretor do fórum Rui Marmosa, não é isso? Aí eu tinha fama de bom advogado. Aí o pai de Marlos foi fazer uma visita. Ele ficou olhando no gabinete, eu fiquei conversando. Aí o guarda do fórum, o doutor Afrício, tem uma moça abusada aí. Ela tirada riquinha, abusada, tá? Diz que não sai daqui, não. Estacionada em lugar proibido. Estacionada em lugar proibido. Eu disse, bote pra fora. Só sai, só sai. O deputado Mangaldi saiu que estava lá. Quando disse que Mangaldi já tinha se picado, eu tinha de boa sorte, minha. Aí Marlos, não, só vou sair, já saiu, agora vou sair. A senhora vai sair, cala a boca. Do contrário, vou mandar a polícia e não voltar pra fora daí. Não, ela é tirada porrita. Aí, resultado. Ela saiu, caiu fora. Onde é que você reencontrou ela? Reencontrei ali onde tem a... Ela estava com o corretor de móveis que foi lá no fórum com o pai dela. Deu ali onde tem um relógio de sambeto. Eu chamei o cara e o cara certamente trabalhou pra mim. Esse é o cara retado, a fris e tal. Aí eu dei uma cantada. Ela topou ir comigo no cinema e foi pro cinema. Aí começou o namoro. Aí começou o namoro, casou e tal. Aí você seguiu como advogado, eu sei, essa história eu sempre ouvi aqui dentro de casa, ela lhe ajudou muito, você foi crescendo e tal. E foi parar em Itaquara, que é a terra de minha mãe e meu avô Geddel. É, onde Marlos nasceu. Nasceu, mas como é que você foi parar? Porque você foi... Você começou. Teve uma rápida passagem na política, primeiro, em Itaquara. Mas como é que você foi parar vereador em Itaquara? Eu fazia muita coisa pra Itaquara. Mas você ia lá o quê? Como advogado e tal? eu fui levando você pra botar cavalo. Tinha uma casa lá. Aí foi gostando, foi ser vereador lá em Itaquara. Vereador. Viu a Câmara, voltou pra Salvador depois. Aí Antônio Carlos Magalhães, de lá. pra ele tirar de lá pra você assumir a posição, não é isso? Lesto Andrade o indicou, você foi ser advogado em umas causas da prefeitura. É. Antônio Carlos era prefeita, é isso? É. Aí Antônio Carlos viu que você era um sujeito rápido na advogacia e tal, e o convidou pra ser deputado estadual. Foi. Antônio Carlos é um sujeito polêmico. Tinha qualidades, claro, mas tinha muitos defeitos. Eu fui adversário dele, apesar de você ter sido amigo dele, porque eu terminei sendo herdeiro da malquerença que surgiu entre vocês dois. Mas antes da malquerença, você era muito amigo de Antônio Carlos. Fale um pouco de Antônio Carlos, o que você acha? Tem gente que ainda fica muito usando essa história do carlismo, anticarlimo, pra fazer política. Mas Antônio Carlos hoje é uma página da história. Como é a sua avaliação hoje, meu pai, da figura de Antônio Carlos Magalhães, na Bahia? Você que teve, conviveu com ele, aliado, e foi um dos grandes adversários dele também. Ô Gedelo, Antônio Carlos de Carvalho Verde é um homem trabalhador, um homem esperto, sabido. Era uma amizade respeitosa. Agora, ele fez muito pela Bahia, em Carvalho Verde, com essa turma jovem. Mário Kertz, foi um destaque no governo, foi secretário do planejamento. Depois, ele brigou com muita gente. Você viu Mário Kertz, ele chegou a brigar com Mário, que era amigo dele, de todas as horas, de todos os momentos. Então, eu estou no caso de um homem polêmico, de natureza. E o envelhecer? Você se esqueça, mas que observação você faria, sobretudo, para os mais jovens, para quem tem amor à vida, você que chega aos 82 anos aí, com família constituída, vendo sua terra, vendo a Bahia? Que mensagem final você deixa, de otimismo, de visão de futuro, para, sobretudo, os mais jovens, que vão ter acesso ao nosso blog? A mensagem que eu deixo, envelhecer é bom, Gedeu. Você faz o que eu estou fazendo, contando histórias, revendo a vida. Tem essas vantagens, mas você vai se sentindo cansado. É duro. Eu que fui um menino peralta, no Rio Vermírio, entendo tudo isso, é bom. Agora, nada com a velocidade. Você encontrar uma menina nova, ver a admirabiliza. Ô, Gedeu, você sabe qual é a idade de me caser? Mãe, mano. 29 anos. 29 anos. Você casou com que idade? Caser com quase 40. Por que você casou com 40? Porque eu não tive a sorte de conhecer uma mulher como você conheceu. Minha mãe é muito jovem, conheci a minha já mais tarde. Não puxou a mim, não? Não puxei a você. Não é isso que diz, as mais linhas. Está aí. Minhas amigas, meus amigos do blog do Gedeu, esse foi o bate-papo com meu pai. Fico muito feliz de poder estar abrindo esse primeiro bate-papo do nosso blog com o meu pai. Como eu disse no início, é o exemplo que nós todos aqui, eu, meus dois irmãos, Lúcio, a Frisinha, eu seguimos, minha mãe, a formação de uma família unida. Eu quero agradecer a você, meu pai, pelo exemplo, por esse bate-papo, agradecer por tudo que você fez ao longo dessa já grande vida, vitoriosa vida, pela unidade de nossa família, que é o exemplo maior que eu acho que você pode deixar aqueles que conviveram com você, aqueles que já foram, aqueles que estão aqui, aqueles que também, da mesma forma que nós todos amamos a nossa cidade, amamos a mãe. Então, obrigado a você. Até o nosso próximo bate-papo. Eu espero que vocês gostem dessa conversa amiga e fraterna com meu pai, doutor Frisio de Souza, e eu vejo que vocês gostem de ver aqui, A meia. Amém. 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 Amém.